Música Senhoras e senhores, está no ar Fonte Cristalina, um programa de estudo da codificação. Com perguntas e respostas, entrevistas, canal direto através de nosso WhatsApp 012-99-613-2114. Esclareça suas dúvidas. Uma realização Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Este programa é um oferecimento da Físio Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos. E está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição 580, Salas 3 e 4, Centro Ubatuba. Vida saudável. Alimente essa ideia. As frutas, verduras e os legumes apresentam funções semelhantes. São muito importantes porque fornecem vitaminas e sais minerais, além de serem ricos em fibras. Crie para o seu filho um ambiente favorável ao consumo desses alimentos. Se puder, faça uma hortinha e leve as crianças para ajudar a cuidar dos canteiros. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Nas noites de sábado é sempre uma alegria estarmos aqui reunidos em nome do Cristo para mais esse Fonte Cristalina. Na verdade, é o nosso 52º programa. E isso graças aos nossos queridos ouvintes, a todos os irmãos que de alguma forma colaboram conosco, nos auxiliando, nos incentivando, nos dando aí aquela força para continuarmos sempre juntos nesse caminho de amor, de felicidade e de conhecimento. Hoje é o dia 15 de fevereiro, às 20 horas e 3 minutos. Vamos iniciando então o nosso programa lembrando sempre que os nossos ouvintes podem participar conosco, interagir através do nosso canal do WhatsApp, 012-99613-2114. Não precisa esperar aí o programa terminar, o último bloco. Podemos estar sempre aí interagindo com alguma informação ou com alguma pergunta, enfim. Esteja à vontade aí para interagir conosco. Vamos agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, por essas oportunidades que a todos os momentos nos chegam. Seja ela pelo alimento que nos vem à mesa, pela saúde de nosso corpo, pelo bem-estar e harmonia do nosso lar, pelas possibilidades de auferirmos um trabalho digno, honesto, enfim. Rendamos graças a Deus, pelo dom da vida e por tudo que Ele nos dá diariamente. Que possamos estar sempre conectados com os nossos irmãos de luz, com o nosso Mestre Jesus, sintonizados assim, de forma que os nossos corações vibrem de uma única maneira. Que os nossos passos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos sejam sempre focados na luz do Mestre Jesus e que o nosso dia seja repleto de oportunidades de podermos praticar o bem. E na nossa noite, que o nosso corpo, ao deitar, liberte a nossa alma para que possamos aurir ensinamentos de ordem superior, trabalhar em torno da causa do bem, para podermos despertar no dia seguinte com toda a energia possível. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje em especial, nós vamos aqui colocar uma entrevista que fizemos com o nosso querido irmão chamado Clóvis, que na terça-feira passada nos deu uma palestra maravilhosa e como sempre fazemos, convidamos os nossos queridos irmãos para participar conosco através de entrevistas. Então, vamos agora ouvir a entrevista do nosso irmão Clóvis, prosseguindo com o nosso Fonte Cristalina. Como é de costume no nosso Fonte Cristalina, a gente sempre recebe um convidado e hoje nós temos a grata participação do Clóvis, que veio aqui na terça-feira, fez uma brilhante palestra, chamou-nos nós a responsabilidade e o Fonte Cristalina, então, agradece a presença do nosso irmão e nós estamos, então, aqui e vamos falando e perguntando ao nosso querido Clóvis. Clóvis, bom dia. Bom dia, a princípio, nós sabemos que você é um espírita já de longa data, mas as pessoas querem te conhecer. Quem é o Clóvis? Bom dia a todos os ouvintes. O Clóvis é uma pessoa que começou o Espiritismo dentro de uma casa espírita, porque seus pais eram espíritas. E dentro dessa jornada, acho que como todo mundo, passa pela evangelização infantil, depois, quando chega na adolescência, nós temos aquela rebeldia, onde a gente deixa tudo, busca outros caminhos, outras alternativas, e depois a gente retorna para casa com outras visões. E daí, começamos a estudar, começamos a ver a profundidade da doutrina. Dentro dessas questões, a gente trabalha hoje em três centros, no Centro Espírita Paulo de Tarso, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, e no Centro Espírita Vicente de Paulo. A nossa maior preocupação é o estudo. Embora também, dentro da nossa família, a minha avó, na década de 60, ela montou, na época, um orfanato, hoje, um abrigo de crianças. E nós trabalhamos durante muito tempo, até o ano passado, dentro dessa casa, dentro dessa instituição. Hoje, a gente deixou, porque, devido à lei, nós não podemos estar na diretoria, mesmo trocando de cargo, durante muito tempo. Então, nós, hoje, temos um outro grupo, e a gente está um pouco, como se fala, de descanso, de trabalhar diretamente com a criança institucionalizada, que é um trabalho muito bonito. Então, hoje, nós, até a Joana de Ângeles, é uma das pessoas que a gente faz estudo dos livros dela, da obra psicológica, dentro do Centro São Vicente de Paulo. No Bezerra de Menezes, nós trabalhamos com a questão de estudo, de apometria. No Paulo de Tarso, também, é estudo e sessão de desobsessão. São coisas que a gente sempre aprendeu com os pais. Profissionalmente, hoje, eu estou aposentado, fui professor do Estado, na área de ciências e biologia, mas era uma tarefa muito bonita, que eu gosto, até hoje, de ser professor. Muito bom. Então, você disse que você foi professor aposentado, né? E dentro do campo, na tua profissão, você já conseguia aliar a sua profissão com a doutrina espírita? Você conseguia fazer essa ponte? Como é que foi isso? Olha, o espiritismo é uma obra educacional. Então, a educação do espírito, ela cabe em qualquer lugar. Eu tinha um tipo diferente de dar aula, até os alunos falavam, porque eu sempre trabalhei com história e reflexão. Eu sempre aprendi, devido a uma formação que eu tive, a ensinar a pensar. E o espiritismo, dentro da fé raciocinada, o que ele quer é que pense. Então, essa ponte, a gente, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não precisa ficar discutindo determinados temas da doutrina, mas a gente tem que trabalhar a questão moral, que une todos os homens, une todas as crenças. Então, dentro de uma sala de aula, com crianças de sexto ano até o nono ano, nós temos a obrigação de trabalhar dentro daquilo que a gente chama de temas transversais. E em ciência cabe bastante, até por causa da questão da ecologia, do meio ambiente, da questão da formação da sexualidade, cabe muita questão moral. E essa questão a gente sempre ligou. Eu fiz essa pergunta, Clóvis, porque a gente está vendo hoje, por exemplo, no campo da medicina, eles estão integrando o tema espiritualidade, até fazendo uma abordagem na própria consulta. Então, eu acho que cada vez mais as profissões vão integrando a espiritualidade junto com a ação prática do dia a dia. Sim, dentro dos temas transversais, a gente vê também que o homem tem várias dimensões. Hoje, na educação, a gente vê isso. Não é só o homem físico. Nós temos o homem emocional, nós temos o homem espiritual. E essas dimensões diferenciadas, hoje, dentro da sala de aula, ela deve ser trabalhada. Sem aquela questão de paixão, sem a questão de preconceito, ou querer impor determinadas maneiras de pensar, dogmáticas ou fixas em determinadas religiões. Mas a parte moral, que é o espírito em si. É isso aí. Então, eu acho que os nossos ouvintes já conheceram um pouco do Clóvis, né? Com certeza ele virá outras vezes aqui e falará mais a respeito da sua vida. Mas vamos continuando aí o nosso Fonte Cristalina. E como os nossos ouvintes já sabem, estamos trabalhando a lei da destruição, no seu capítulo sexto, já é o terceiro programa, né? Que nós estamos efetivamente estudando esse tema. E hoje, nós estamos no sub-tema guerras, né? Que é a questão 742. E Kardec, então, assim pergunta. Qual é a causa que leva o homem à guerra? E a resposta dos espíritos é a seguinte. Predominância da natureza animal sobre a espiritual. e saciedade de paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Por isso, a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas. E quando ela se torna necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Bom, Clóvis, o que você pode nos dizer a respeito dessa resposta? Se a gente olhar, nós, seres humanos, hoje, nós vamos notar que essa predominância animal, como ele coloca, ela faz parte muito forte de nós. O egoísmo e o orgulho, eles são características dos seres humanos. E se nós formos olhar dentro de todo o desenvolvimento animal, todo o animal, ele teve que, para sobreviver, ele teve que, na realidade, dominar o seu espaço. E, para dominar o espaço, vence aquele que é mais adaptado. Não aquele que é mais forte, mas aquele que é mais adaptado, ele tem que sobreviver. E, quando a gente olha no animal, essa questão da luta pela sobrevivência, é uma virtude para ele. Já o homem, com o ganho da razão, com o ganho de um sentimento mais elaborado, essas questões passam a ser um vício. Passa a ser um defeito. Com o que nós temos que trabalhar? Nós temos que olhar o mundo de uma forma diferente, não tão agressiva. Então, quando ele nos coloca que a natureza animal, ela predomina sobre a natureza espiritual, que as nossas paixões, a gente vai ver que as guerras existem por causa de determinadas questões de poder. Um quer ter mais razão do que o outro. Nós não queremos ter paz, queremos ter razão. E essas guerras grandes que acontecem, elas não existem sem as guerras interiores, as pequenas guerras que nós temos dentro de nós. Essas pequenas guerras vão se somando, somando, até surgirem as guerras grandes. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, o Evangelho de Mateus, num sermão profético, escatológico, ele fala que haverá guerras já predominando, já vendo naquela época as questões dessas transformações que o mundo ia ter. Uma questão um pouco mais atrás, ele diz que os flagelos servem para que a gente possa adiantar um pouco mais rápido. E isso a gente vê que, infelizmente, o homem emprega mais recursos financeiros para o armamento do que para o autoconhecimento. Por isso, quando é empregado esse dinheiro no armamento, a ciência ganha muito. A gente vê o grande avanço que teve a tecnologia na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, na Guerra do Iraque, a gente vê, por exemplo, as bombas, elas destroem, mas elas já nos arrasam toda uma cidade, elas vão para lugares específicos. E tudo isso o homem vai usando na guerra, mas vai utilizando depois em sua vida. Mas à medida que a gente vai notando que os homens são capazes de sentar para discutir, para não impor suas ideias, mas para dentro de um campo diplomático poder resolver o que aquelas questões, vamos dizer assim, materiais, elas começam a perder forças para as espirituais. se nós também aprendêssemos dentro das nossas guerras a sentarmos, conversarmos, essas guerras diminuiriam. Porque o pensamento nosso, ele vai para um espaço e ali ele fortifica outras ideias belicosas. então quando nós olhamos ainda essa lição quando ele fala que o estado da barbárie ele está predominando entre nós é porque os indivíduos formam a sociedade. Então a sociedade é a soma de todos nós. E ele nos ainda coloca que o homem progride nesses momentos como eu falei dentro da ciência, dentro da tecnologia, mas principalmente em busca de uma situação pacífica. Porque se a gente pensar a guerra ela causa dentro de nós alguns tumultos muito sérios, alguns desconfortos. Nós aqui no Brasil a gente não sabe o que é isso. E a gente já vive em estado de guerras. Guerras ideológicas, guerras vamos dizer assim de conceitos e preconceitos. Mas quando a gente olha Irã, Iraque, Paquistão, a Índia agora há um tempo atrás estava em guerra por causa de quê? Por causa de pensamentos religiosos. Às vezes não são poderes econômicos que estão brigando, são ideias religiosas. Então essa questão que ele fala sobre o que leva a nossa guerra ainda é o nosso orgulho, o nosso egoísmo de ter as coisas para nós e de sermos melhores do que o outro. E isso tanto economicamente, socialmente, quanto intelectualmente. Achamos que somos melhores que os outros. Fazendo um gancho com o que você acabou de falar a respeito da religião, a gente sabe que em todas as épocas da humanidade o homem de alguma forma mantém ou manteve contato com a religiosidade. E lá no Antigo Testamento a gente vai observar que havia sempre por parte principalmente dos reis da época, daqueles que governavam, a questão de pedir opinião ao senhor a respeito da guerra. Até o famoso caso do rei Saúl que vai procurar a pitonisa de Indor, mesmo com ele proclamando o interdito de não poder consultar os mortos, ele vai lá consultar a pitonisa pra saber se ele poderia guerrear contra os filisteus. E aí Samuel aparece e pede pra ele não fazer a guerra. Mas mesmo assim com o conselho de Samuel ele vai lá e acaba fazendo a guerra e morre. Então a gente vê na história que o povo sempre também através da religiosidade procurou uma desculpa pra guerrear. Sim, embora quando a gente olha um código vamos dizer assim de moral para a humanidade que é os 10 mandamentos está lá não matarás. Só que a gente não obedece a esse código. A gente na realidade dentro da guerra que existem milhões de mortes a gente pode Deus falar que a gente vai fazer aquilo que o nosso desejo quer que faça. A consulta a divindades que como você falou Mário ela sempre existiu e sempre vai existir porque até hoje ela existe a gente só ouve mas não obedece. É verdade. Aliás, você falou muito disso na sua palestra terça-feira, né? Sim, porque não é só dentro do cristianismo quando a gente pega o hinduísmo quando a gente pega o islamismo mesmo o budismo a gente fala uma coisa mas não vivencia porque como o título da palestra era contra a cultura do evangelho todas as culturas místicas religiosas são muito diferentes daquilo que é a nossa prática. É verdade. Eu acho que então a pergunta foi bem esclarecida, né? A gente pode seguir adiante. Então vamos para a 743 e Kardec assim pergunta A guerra desaparecerá um dia da face da terra? E a resposta Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus então todos os povos serão irmãos. E aí, meu querido o que você pode falar a respeito disso? Pegando ainda a última frase da pergunta anterior que essa agora complementa a guerra tem causas e essas causas elas é que devem ser debatidas devem ser conversadas e solucionadas em um nível de diplomacia. Então quando ele coloca que quando o homem compreender a justiça e praticarem as leis de Deus isso vai diminuir? Sim, porque qual é a lei de Deus? A gente pode resumir a lei de Deus como disse Jesus em uma coisa só amor e o amor tudo sofre tudo tolera tudo compreende esse é o amor mas os nossos amores eles são muito pequenos e não tolera muitas coisas então quando ele nos diz que os homens quando eles compreenderem essa justiça e praticarem a lei de Deus a gente a gente vai ver o seguinte quando nós fazemos o pai nosso a palavra pai ela nos remete a paternidade mas nos remete a uma fraternidade se nós temos um pai nós somos irmãos que é o que ele coloca nessa questão então quando eu sentir que o outro é meu irmão eu vou querer fazer a ele aquilo que eu gostaria que ele fizesse a mim eu não vou violentá-lo não vou explorá-lo não vou maltratá-lo porque a paternidade leva a irmandade e é engraçado porque ainda voltando um pouco a esse sentimento religioso nós achamos que o nosso Deus é melhor que o Deus do outro as religiões brigam porque acham que seus deuses são melhores do que os deuses dos outros não entendendo que pai nosso e esse pai nosso a palavra pai referindo-se a Deus ela aparece no velho testamento não é só Jesus quem fala aparece no novo testamento com Jesus quando eu olho outras escrituras como o guita o alcorão também lá está a palavra pai não no sentido vamos dizer materialista machista como a gente fala mas no sentido de um criador e dentro desse criador ele traz para nós que somos irmãos agora o que eu quero para um irmão eu quero que ele seja feliz e se eu quero que ele seja feliz aplicando a regra áurea faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você eu só vou fazer o bem então essa compreensão que ele nos coloca que nós temos que ter é quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus então todos os povos serão irmãos às vezes a gente pensa que está longe demais mas se eu pensar a utopia tem um um poeta que fala assim olho para o horizonte caminho dois passos e o horizonte dá dois passos atrás olho para o horizonte que é a utopia caminho dez passos e ela retrocede dez passos para que serve a utopia? serve para isso para a gente caminhar então eu tenho que buscar sempre começar a derrubar essas questões que eu tenho essas minhas defesas essas minhas reservas contra os outros e me aproximar do outro não é o outro que tem que se aproximar de mim eu que tenho que ir ao encontro do outro para refazer o relacionamento e a hora que eu entender isso e viver outros vão começar a viver também e aí nós nos sentiremos irmãos e aí não haverá mais guerra guerra entre os homens porque é engraçado nesse nessa vamos dizer assim nesse capítulo porque a transformação que ele chama lei de destruição hoje a gente poderia colocar o nome transformação na matéria ela vai ocorrer sempre o sol vai desaparecer como cientistas falam a terra vai também passar por momentos de transformação da matéria tudo se transforma não é? e se transforma para que? para melhor então nós também iremos nos transformar para melhor quando formos irmãos em relação a utopia que você falou aí a doutrina espírita nos fala que nós estamos aí num período de transição para chegar no mundo chamado de regeneração não é isso? então dentro desse contexto chamado utopia será que a gente pode fazer um vaticínio aqui que quando entrarmos efetivamente nesse período chamado de regeneração e aí então vai coincidir com o que ele acabou de falar e aí então deixará de haver guerras? olha o mundo nunca esteve num momento tão luminoso como está agora às vezes a gente fala que o mundo está num momento de trevas não ele está num momento de intensa luz por isso que a gente vê a escuridão vê aquilo que está desorganizado na nossa casa aquilo que a escuridão não nos deixava ver devido à luz a gente está vendo então as coisas acontecem naturalmente essa mudança essa transformação que está ocorrendo quer dizer ir além da forma que está não necessita o homem estar agindo se a gente olha hoje mesmo as doenças estão cada vez mais complexas os vírus que aparecem não é podemos falar desse último que está aí o corona também estão dizendo que descobriram um agora no Brasil que é um que tem um DNA diferenciado o que que é isso? é algo natural que a própria natureza se reorganiza para que possa sempre fazer o que? fazer com que o mais adaptado sobreviva não é o mais forte o mais adaptado o mais adaptado o que? aquilo que ele colocou aqui a lei de Deus esses ficam aqueles que não estarão estão adaptados a essa lei eles teriam que partir para um lugar onde existe a harmonia do lugar com o pensamento o sentimento deles essa é na realidade desse momento de transição que a gente está vivenciando o mundo está iluminado e eu tenho que pensar nisso que Deus não nos deixa na escuridão ele nos deixa com olhos de ver ouvidos de ouvir por isso está na hora da gente escolher ser o joio ou ser o trigo não depende dos dos grandes vamos dizer assim líderes políticos depende de cada peça uma casa é feita de tijolos se um tijolo estiver fora do lugar a casa pode ruir então nós temos que ser um tijolo que sustenta realmente e não de aparência é isso aí acho que ficou bem clara a resposta né vamos passar para a nossa próxima pergunta que é a pergunta 744 então Kardec assim pergunta as entidades venerandas qual é o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária e a resposta simples e sucinta a liberdade e o progresso a princípio Clóvis parece ser algo bem simples né mas a coisa envolve uma complexidade maior né o que você pode nos falar a respeito dessa resposta dentro da maneira que o espiritismo vê não existe liberdade externa só existe a liberdade interna e dentro dessa liberdade interna nós caminhamos para o progresso o progresso que ele é individual e intransferível eu não consigo transferir minha liberdade para outra pessoa minha alegria para outra pessoa então essa liberdade que ele está falando é a liberdade de escolha então quando olhamos a pergunta o objetivo da providência tomando a guerra como necessária a minha liberdade de escolha porque eu posso escolher somente entre duas coisas todas as escolhas que você fez na vida que eu fiz na vida elas estão presas a duas escolhas somente ou eu escolho o espírito ou eu escolho a matéria se eu escolho o espírito eu tenho na realidade uma consciência da lei de Deus eu vou vivenciar essa lei de Deus agora se eu faço uma opção pela matéria aí eu vou através do meu orgulho o meu egoísmo minha vaidade minha ambição eu vou escolher e vou vivenciar aquilo então a guerra faz eu ter essa opção de escolher e progredir agora o meu progresso faz o progresso externo não é o progresso externo que faz o meu progresso interior não por isso que eu disse que nós estamos num momento muito rico de luz eu poderia comparar isso com Jesus quando ele diz o joio do trigo é nesse momento de conflito nesses momentos onde eu estou sendo pressionado por forças externas muito sérias por forças que às vezes a gente não não tem nem condições de atuar sobre elas mas que eu posso fazer escolha eu sou livre para escolher agora se eu não escolho já é uma escolha se eu falo assim não dá para escolher nesse mundo eles que decidem eu fiz uma escolha deixar a coisa acontecer porque eu posso dentro desse meu viver dentro dessa liberdade de escolha que eu tenho escolher sempre o lado bom não criticando buscando fazer o bem buscando apesar das pressões externas fortalecer o meu interior sem isso não existe progresso eu vou ficar parado no tempo e no espaço dentro disso eu não sei nem se você vai ler porque a outra também é uma complementação dessa questão não é? seria 704A ele ele fala assim se a guerra deve ter o resultado de alcançar a liberdade como ocorre que ela frequentemente tenha por objetivo e por resultado a subjugação subjugação momentânea para abater povos a fim de os fazer chegar mais depressa ao progresso então quando eu sofro subjugação externa eu estou na hora de escolher escolher o que é a minha liberdade que ninguém tira de dentro de mim aliás ontem até dentro de uma coisa que nós colocamos da Joana de Angela ela fala isso que aquele homem que tem a consciência a liberdade interior dele ninguém tira e é dentro dessa liberdade de escolha onde eu estou sofrendo as injunções as pressões externas é que eu cresço me diz uma coisa a gente pode considerar a guerra dentro daquela máxima de Jesus onde ele diz que o escândalo é necessário mas ai por quem ele vir sim porque se eu pensar assim o escândalo é necessário a guerra se faz necessária até pelas perguntas e pelas respostas ela faz necessária para que possa sempre haver essas questões de crescimento nosso no mundo que estamos porque vai ter mundo que não tem mais guerra e tem mundos que a guerra mesmo o planeta terra quando eu pego mais para trás Troia por exemplo aquelas guerras da Grécia as guerras de Roma eram guerras terríveis hoje as guerras já são bem melhores do que naquela época sim não é porque naquela época eles entravam na cidade e acabavam com tudo eles realmente dizimavam toda uma população hoje já não é mais assim então até ela está mudando o perfil de como atua mas ai daquele que promoveu a guerra isto é porque que eu promovi a guerra qual era a verdadeira intenção que estava por detrás é o poder é ter posse sobre o outro então isso é perigoso por isso ai daquele que faz a guerra eu vou jogar uma bomba lá naquele outro país porque ele não está pensando como eu ai daquele que faz isso porque ele está destruindo uma série de coisas patrimônios e vidas as vidas muito mais importantes que patrimônios mas sem os patrimônios muitas vezes não consegue as pessoas viver então eu acho aqueles ouvintes que ficou bem claro a respeito dessas perguntas a respeito do porquê da guerra a questão de quem está inserido dentro da guerra na questão do progresso enfim então nós vamos chegando ai ao final da participação do nosso irmão Clóvis e antes de chegar nesse fim Clóvis eu queria que você fizesse ai as suas considerações finais o que você pode deixar ai para os nossos ouvintes enfim o que você pode nos dizer a respeito de tudo isso eu acho que nós estamos vivendo um momento que o evangelho de Jesus nunca deveria ser deixado de lado dentro das nossas reflexões e existe um momento que ele põe assim no mundo vocês terão aflições aflições de todos os tipos as aflições dentro de nós mesmos as aflições externas mas ele nos diz tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e muitas vezes a gente pensa que o bom é se retirar do mundo sair do mundo e ele orando ao pai ele fala assim senhor eu não peço que o senhor os tire do mundo porque é no mundo dentro dessas turbulências que nós podemos escolher que nós podemos ser quem realmente somos diz as escrituras sagradas que nós somos a imagem e semelhança de Deus no hinduísmo que nós temos a divindade dentro de nós não é tanto aquela saudação o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você então é neste momento que nós podemos fazer esse Deus nosso Deus interno essa luz interior vir para fora então que nós possamos ter coragem coragem de colocar em prática aquilo que por enquanto é teoria para a gente e coragem se eu pegar o sentido da palavra coragem é formada de duas palavras cor e agem é ação do coração não é a ação da mente não é a ação do intelecto porque o intelecto pensa o intelecto pode discernir e tudo mais mas a ação real é do sentimento que é do coração e é essa ação que hoje está faltando para nós agirmos dentro dos vamos dizer assim dos ensinamentos que o evangelho nos traz viver esse evangelho não é muito fácil porque muitas vezes começar a vivência do evangelho é fácil todos nós nos animamos em qualquer igreja quando começamos um curso quando começamos a ir a gente fica alegre feliz e vai persistir é um pouco mais difícil e chegar no fim é para poucos e Jesus ele fala assim aquele que persistir até o fim até o fim será salvo isso aí eu comparo assim com uma coisa muito corriqueira um exemplo até meio bobo mas imagine você na cozinha você faz um prato vai fazendo aquele prato delicioso na hora que você vai comer você pinga uma gota de querosene em cima daquele prato maravilhoso na hora de comer olha só fez todo o preparo vai comer não vai então persistir até o fim é um é para poucos como disse Jesus é isso aí belas palavras aí então o Fonte Cristalina agradece demais a sua presença e esperamos e já fica aí o convite para você retornar novamente ao Centro Espírita Joana de Ângeles e também ao nosso programa Fonte Cristalina e nós desejamos para você tudo de bom que você possa retornar lá para Pindamonhangaba uma viagem tranquila e que continuem sempre assim com esse espírito jovial com essa alegria com esse conhecimento e tudo de bom para você meu querido eu que agradeço o convite foi um prazer estar aqui com você e com todos aqueles que fazem parte dessa desse Centro Espírita agradeço muito viu e estou sempre à sua disposição obrigado por tudo vai com Deus meu querido eu estou e sempre estive aqui o tempo todo a te acompanhar já são anos e anos de dedicação e ao seu lado sempre sempre hei de estar eu fiz tudo o que podia te intuí e aconselhei mostrei o melhor caminho sempre mostrarei foi Jesus que me escolheu sou o melhor amigo seu em mim você pode confiar sempre vou te amar eu estou e sempre estive aqui o tempo todo a te acompanhar já são anos e anos de dedicação e ao seu lado sempre sempre hei de estar só te peço em oração por favor lembre de mim peça forças para eu prosseguir vamos conseguir junto contigo nessa jornada com muito amor e dedicação eu sou o seu anjo amigo anjo guardião eu estou e sempre estive aqui o tempo todo a te acompanhar já são anos e anos de dedicação e ao seu lado sempre sempre hei de estar só te peço em oração por favor lembre de mim peça forças para eu prosseguir vamos conseguir vamos conseguir junto contigo nessa jornada com muito amor e dedicação eu sou o seu anjo amigo anjo guardião eu estou e sempre estive aqui você está na rádio sementes da boa nova a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo você está na companhia de Mário Mazzei no Fonte Cristalina um programa que vai ao ar todos os sábados às 20 horas um oferecimento da associação espírita sementes da boa nova o Batuba São Paulo este programa é um oferecimento da Físio Funcional um espaço especializado no seu condicionamento físico reabilitação e bem estar nossa equipe é formada por médicos fisioterapeutas treinadores físicos acupunturistas e psicólogos e está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba programas voltados para prevenção reabilitação e performance invista na sua saúde rua Conceição 580 salas 3 e 4 centro Ubatuba Dica de saúde procure substituir em sua casa o açúcar refinado pelo açúcar grosso mascavo ou mel os quiçucos e sucos engarrafados pelos sucos da própria fruta o arroz polido pelo arroz vermelho são cuidados que fazem bem a sua saúde e de toda a sua família bom estamos retornando então para o segundo bloco do nosso fonte cristalina tivemos a música eu estou e sempre estive aqui do adenilson matos e no bloco anterior tivemos a grata entrevista né do nosso irmão clóvis que está nos assistindo agora então vai um abraço para você clóvis obrigado e se Deus quiser você vai estar junto conosco novamente a nossa ouvinte Patrícia diz assim que belezinha de entrevista e estudo né então é isso aí meu irmão continue sempre assim e vamos estar juntos aí na caminhada queria também mandar um abraço para Patrícia Chipolete lá de Pinda que está sempre nos acompanhando para Edna fisioterapeuta para Dona Zelma para Miriam para o Reginaldo lá da Paraíba para a Taizinha para o meu xará Mário lá de Pinda para o nosso querido Sebastião lá de São Paulo que ele não deu para ele fazer uma palestra aqui para nós houve um imprevisto mas com certeza virá logo mais para o nosso irmão Dagmar também lá de São Paulo enfim para todos os nossos queridos ouvintes que estão nos escutando vai aí o nosso abraço vamos continuando então com as nossas questões vamos agora para 745 e Kardec assim pergunta que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito o seu? e aí a resposta grande culpado é esse e muitas existências lhe serão necessárias para espiar todos os assassínios de que haja sido causa por quanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição queridos ouvintes percebam a importância e a profundidade dessa resposta quando Emmanuel nos manda orar pelos nossos governantes que tenhamos sempre bons pensamentos pelos nossos governantes é porque há por trás uma grande responsabilidade por parte deles então quando ele nos diz aqui que aquele que eventualmente através das suas decisões suscita a guerra ele está dizendo que ele será um grande culpado e o detalhe que ele necessitará de muitas existências para espiar todos os assassínios que ele haja sido causa então veja numa guerra quantas pessoas morrem não é verdade então veja a responsabilidade desses governantes né que por algum motivo resolvem declarar a guerra Jesus dizia que todos os fios de cabelo de nossa cabeça estavam contados então observem como há um detalhe como é detalhado todas as minúcias de todos os eventos que acontecem na face da terra então obviamente aqueles que infelizmente declaram guerra seja por um motivo ou por outro eles irão arcar com todas as consequências nos seus mínimos detalhes né que não seja efetivamente um assassinato mas que alguém tenha aí perdido uma perna ou ficado cego tudo isso vai na conta desses governantes e por isso que ele fala que eles vão precisar de muitas existências para de alguma forma ressarcir os seus débitos então vejam queridos irmãos a importância que é governar a própria codificação nos fala que se ainda em nossa jornada evolutiva nós ainda não governamos cedo ou tarde teremos que governar porque teremos que passar por todas as experiências reencarnatórias então não vamos julgar né não vamos de alguma forma condenar aqueles que eventualmente tomam decisões erradas aqueles que eventualmente não conseguem levar a efeito uma boa uma boa governança mas vamos tentar apoiar com bons sentimentos com bons pensamentos né com otimismo porque tudo isso ajuda porque há uma enorme responsabilidade dos nossos governantes e um dia com certeza também teremos que passar por essa situação e aí então comprovaremos efetivamente a responsabilidade que estão imbuídos essas essa missão né vamos para a próxima questão né essa próxima questão gente já entra no subtítulo que é o chamado assassínio né então a pergunta é a seguinte a 746 é crime aos olhos de Deus o assassínio e aí a resposta grande crime pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão aí é que está o mal então aparentemente essa resposta pode simplesmente nos levar a alguns fatos né ele diz aqui que de alguma forma aquele que tira a vida do outro né ele faz com que é como se ele estivesse cortando um fio de uma existência de expiação ou missão mas a questão ainda mais profunda né se a gente observar que todos nós temos o chamado roteiro reencarnatório né a gente faz todo um projeto estabelece aí diretrizes escolhe um corpo adequado enfim a complexidade que é né você ir e reencarnar e quando alguém eventualmente né vai lá e tira essa vida todas essas questões e são levadas em conta vamos relembrar também que há uma outra situação que o processo muitas vezes né de você voltar ao plano espiritual já está previsto no seu chamado projeto reencarnatório isso não isenta né e não exime a responsabilidade daquele que o fez porque como Jesus dizia né o escândalo é necessário mais ai por quem ele vier então evidentemente né aquele que comete o assassino está sempre sendo o chamado escandaloso ele está fazendo algo que evidentemente não deveria estar a fazer independente do processo reencarnatório né do momento em que está acertado a volta de determinada situação aquele que é pivô né do escândalo aquele que puxa o gatilho aquele que mata ele será imputado por todas as responsabilidades arcará com todas as as consequências do seu ato porque através do livre-arbítrio ele poderia abrir mão de eventual fatalidade né e a própria força das coisas a lei das coisas encaminharia aquela pessoa para um desencarne de forma diferente né evidentemente que aquele que pelos seus próprios atos pela sua própria ação pela sua própria escolha tira a vida de outra ele está arcando com prejuízo e fazendo com que a sua ficha corrida se manche para que mais para frente em outra oportunidade ele tenha que resgatar os seus débitos então como se diz aos olhos de Deus o assassínio é um grande crime né jamais nós devemos tirar a vida de alguém jamais nós devemos violentar a vida de outra pessoa porque o dom da vida pertence a Deus né e nesse sentido nós não temos o direito de tirar a vida do homem nosso querido Clóvis está mandando um abraço para nós um abraço para você também Clóvis então vamos continuando na sequência né a 747 e Kardec assim pergunta é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio e aí a resposta já o temos dito Deus é justo julga mais pela intenção do que pelo fato né dentro desse sentido queridos irmãos né nós conseguimos imaginar na nossa limitada capacidade todos os âmbitos de determinada ação né será que nós temos todos os detalhes né de um determinado fato que se ocorreu de um determinado assassínio né será que nós sabemos né todos os agravantes e todos os atenuantes é lógico que não né então todos esses fatos pertencem a justiça divina isso não significa que o homem não tenha que fazer a justiça do homem é óbvio que o homem tem que ter as suas leis ele tem que julgar né há os defensores que tem que defender os defensores públicos e os pagos há aqueles que acusam enfim é necessário que haja a justiça do homem mas jamais a justiça do homem se equiparará a justiça divina porque a justiça divina leva todos os atenuantes e os agravantes em consideração e por isso só Deus é que tem a condição de julgar efetivamente o fato por si só nós ficamos ali na periferia da situação o julgamento do homem está ali nas circunstâncias nas evidências muito que características todavia a situação como um todo nós não podemos abranger relembrando aí um fato interessante que Chico Xavier certa feita psicografa uma psicografia uma psicografia de uma pessoa que pede para isentar determinado companheiro que num acidente tira a sua vida manuseando uma arma esse fato ficou conhecido na jurisprudência brasileira então veja ação superior por parte da luz dos irmãos espirituais permitiram que esse desencarnado através das mãos abençoadas de Chico Xavier pudesse ali escrever uma carta com detalhes riquíssimas para os pais pedindo que de alguma forma que não levassem aquele julgamento a efeito e isentando o amigo que não teve culpa naquele processo doloroso então veja gente só Deus é que sabe todas as coisas só Deus é que permite de alguma forma que seja conhecido todas as situações a nossa querida ouvinte Miriam está falando o seguinte partindo da premissa que só encarnamos para fazer o bem como é a relação entre os governantes que não cumprem o que é proposto no seu plano reencarnatório com o seu mentor na verdade querida Miriam não é que ele não cumpriu para com o seu mentor ele não cumpriu para consigo mesmo evidentemente todos nós em determinados momentos da nossa vida nós às vezes fugimos daquilo que planejamos deixamos de cumprir determinadas ações e atitudes que nós mesmos estabelecemos no plano espiritual se nós não fazemos isso porque também os nossos governantes não poderiam agir como nós é óbvio que o cargo deles é de responsabilidade maior uma canetada uma ação de um governante atinge muitas pessoas então veja quantas influências esses irmãos sofrem tanto por parte da espiritualidade das trevas como por parte também da espiritualidade de luz eles estão sempre sobre muitas pressões porque evidentemente as suas ações atingem a milhares de pessoas então aquela pessoa que tem o maior número de responsabilidade evidentemente as trevas ou a luz está ali tentando auxiliar e da contrapartida tentando atrapalhar muitas vezes esses irmãos cedem essas pressões não suportam essas pressões e deixa transparecer as suas velhas tendências cometem os erros do passado evidentemente também o ressarcimento será de maior monta de maior responsabilidade então aqueles que de alguma forma os governantes acabam não cumprindo eles mesmos arcarão com o seu prejuízo e os mentores infelizmente apenas lamentam não foi por parte de capacidade do mentor que aquele irmão não conseguiu levar adiante aquilo que ele prometeu para ele mesmo outrora porque os mentores eles estão sempre tentando nos intuir tentando nos auxiliar mas quando então nós somos refratários não adianta fazer absolutamente nada porque não estamos dando ouvidos então não há como culpar os nossos mentores pelos nossos próprios erros o erro fica por nossa conta vou te seguir aceito o teu convite sim senhor vou te seguir contigo sei consigo derrotar em mim o homem velho que me retinha aqui sem evoluir vou procurar viver sem reclamar lutar vou procurar o dom de dominar o mal que habita em mim a resistência vem é só perseverar no bem e te acompanhar tentarei ser cada vez melhor sei contigo contigo contarei pois em minhas orações ponho alma, fé e amor viverei a tua paz vou te seguir aceito o teu convite sim vou te seguir contigo sei consigo derrotar em mim o homem velho que me retinha aqui sem evoluir tentarei ser cada vez melhor sei contigo contarei pois em minhas orações ponho alma, fé e amor viverei a tua paz vou te seguir aceito o teu convite sim senhor vou te seguir contigo sei consigo mas vou te seguir aonde quer que eu vá senhor vou te seguir eu sei contigo eu sei eu vou conseguir eu sei senhor contigo eu vou eu vou conseguir porque contigo eu sei o caminho é vitórias lá no fim eu vou conseguir eu vou eu vou essa é a sua rádio sementes da boa nova a melhor programação espírita do litoral norte de são paulo você está na companhia de mário mazei no fonte cristalina um programa que vai ao ar todos os sábados às 20 horas um oferecimento da associação espírita sementes da boa nova ubatuba são paulo este programa é um oferecimento da fisio funcional um espaço especializado no seu condicionamento físico reabilitação e bem estar nossa equipe é formada por médicos fisioterapeutas treinadores físicos acupunturistas e psicólogos e está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de ubatuba programas voltados para prevenção reabilitação e performance invista na sua saúde rua conceição 580 salas 3 e 4 centro ubatuba a vida é a nossa maior viagem não use drogas você sabia o tabagismo está relacionado ao câncer mais comum e letal no mundo o câncer de pulmão acesse www.antidrogas.com.br site de conscientização sobre o uso de drogas estamos então retornando para o nosso terceiro bloco do fonte cristalina tivemos a música vou te seguir do nosso irmão jacomelo vamos ainda lembrando aos nossos queridos ouvintes que no próximo fim de semana fim de semana de carnaval nós teremos o nosso curso de fluidoterapia estão todos convidados a participar na verdade é necessário um requisito básico e é aqueles que já estão cursando o curso básico de espiritismo ou do evangelho segundo o espiritismo então quem tiver interessado é só vir aqui no seja centro espírita joana de ângeles que fica na rua cunha bebe 736 centro ubatuba e se inscrever aqui na nossa secretaria tivemos aí a semana que passou também o nosso encontro do clube do livro que foi muito legal falamos sobre o paulo estevam próximo encontro é sobre o livro ala 18 então quem quisesse participar basta aí ler o livro né ala 18 e ficar atento aí para nossa próxima reunião vamos então continuando o nosso fonte cristalina e vamos para a nossa próxima questão que é a 748 e kardec então pergunta em caso de legítima defesa excusa deus o assassino e aí a resposta só a necessidade o pode excusar mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a do seu agressor deve fazê-lo então hoje né nós temos aí de acordo com a nossa jurisprudência atual o fato daquele que vamos dizer assim se exime né da culpa do assassino alegando a chamada legítima defesa né todavia aos olhos de deus a questão não é tão simples assim né ele tá dizendo aqui que nós precisamos de alguma forma né ir até as últimas condições né e que realmente haja a necessidade fatal quer dizer esgotado todas as amplas possibilidades para que daí então haja de alguma forma a excusa divina porque ele deixa bem claro o seguinte que se houver algum índice alguma condição algum item mínimo que seja em que a gente possa de alguma forma preservar a nossa vida e não levar o outro né a fatalidade então nós temos por obrigação isso de fazer qual é então esse limite será que então nós executamos todas as amplas possibilidades até que não deliberadamente não ocorramos com o fato fratricida então fica em aberto essa questão porque a gente tem que levar né as coisas até a última necessidade né não é tão simples assim como hoje é feito basta apenas alguém invadir a sua casa botar o pé no seu portão que automaticamente você já acha que você pode fazer qualquer coisa em chamada legítima defesa né a divindade não olha dessa forma né então vamos em frente com a próxima pergunta que é a 749 tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra e a resposta não quando constrangido pela força mas é culpado das crueldades que comete sendo-lhe também levado em conta o sentimento da humanidade com que proceda então vejam queridos irmãos né ele está dizendo aqui que quando um soldado seguindo ordens né acaba de alguma forma tendo que tirar a vida do seu oponente não há por sua por sua parte culpa porque ele é obrigado a executar essas ordens e mesmo porque quando ele não executa essa ordem ele sofre sanções prisões e assim sucessivamente né então mas ele deixa bem claro uma outra questão que é a crueldade que evidentemente esse ato possa ser cometido né porque se eu mato meu opositor numa guerra com atos de crueldade com detalhes né de sarcasmo ironia com sentimentos de rancor de ódio de mágoa sem ter um mínimo de compaixão eu estou de alguma forma então também assumindo parcela da culpa né porque apesar de eu estar sendo constrangido a fazer isso eu poderia fazer isso de uma forma mais com sentimento mais humano e por isso que ele fala né que todas essas questões vão ser levadas o quanto de humanidade ele foi levado nesse foi tocado por esse ato de ter que tirar a vida do seu oponente é óbvio que uma guerra é sempre uma coisa muito ruim né a guerra ela transtorna as pessoas ela faz com que seja colocado para fora o que há de pior no coração humano então como a gente já assistiu em alguns filmes já leu em alguns livros muitas pessoas acabam extravasando né nesse sentido e colocando para fora ali toda a sua animalidade né então de alguma forma a gente tem que levar em consideração que esses momentos muito delicados da humanidade suscita no homem a sua barbaridade todavia há aqueles que conseguem se sobressair a esses momentos né acabam tendo mais humanidade em seus atos e suas ações acabam aí tendo condecorações não só pela bravura mas também pela humanidade que eles acabam executando as suas ações a Lilian está dizendo o seguinte o mesmo pode ocorrer quando estiver sobre obsessão ou o livre-arbítrio conta no caso da guerra é diferente minha querida Lilian no caso da guerra há vamos dizer assim todo um contexto né por trás onde os dirigentes de tal país de tal local determinam que os seus soldados os seus comandados executem essas ações né e essas ações tem que ser executadas porque como se fala é matar ou morrer né todavia como ele fala na questão anterior há aqueles que fazem sobre a tutela da crueldade e muitas vezes essa crueldade está sobre o âmbito da obsessão né mas diferentemente do caso da tua pergunta se é que eu entendi né quando uma pessoa está sobre o julgo da obsessão e tira a vida da outra é óbvio que como tem a questão anterior Deus que está ali julgando né observando todas as coisas vai levar em conta os atenuantes e os agravantes daquele que cometeu o assassinato né se a obsessão que ele estava era contumaz pertinaz isso fez com que a luta né entre ele ceder ou não o assassínio foi maior ou menor tudo isso é levado em consideração por parte da divindade né em vista disso a gente também já leu anteriormente que apesar das obsessões todo homem tem condição de vamos dizer assim de suportar o crivo da obsessão né todo homem tem a condição de rejeitar aquela indução mental aquela aquela obsessão fazendo com que então ele acabe decidindo pelas suas próprias ações mas é uma questão complicada mas ao mesmo tempo a gente sabe né que tudo é levado em consideração por parte da divindade não sei se eu consegui responder a sua questão mas está feita aí a resposta um abraço para o nosso querido João Luiz Nascimento para a nossa a Vera né a Verinha lá da Pai para o Rafael lá da Costa Norte abração para vocês aí e vamos continuando aí no nosso programa com a próxima questão né qual o mais condenável aos olhos de Deus o parricídio ou o infanticídio né ambos a resposta ambos ou são igualmente porque todo crime é crime né o parricídio é quando se mata o pai né o infanticídio é quando se mata a criança então como ele fala aqui todos os dois são igualmente muito ruins aos olhos da divindade porque todos eles é considerado crime né não se pode dar mais valor para um porque é criança e para outro porque é mais idoso enfim todos eles estão tirando a vida do ser humano porque se a gente for observar em última análise né a criança nada mais é que um espírito não é verdade um espírito que ainda não cumpriu determinadas etapas de experiência reencarnatória e o pai é aquele que já de alguma forma já cumpriu o maior número de experiências mas todos eles são espíritos espíritos reencarnados né então evidentemente tanto o parricídio como o infanticídio são terríveis aos olhos da divindade porque todos eles são considerados crimes né então vamos para a nossa próxima questão que é a 751 e aí Kardec pergunta como se explica que entre alguns povos já adiantados sobre o ponto de vista intelectual o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação e aí a resposta o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem um espírito superior em inteligência pode ser mal isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar apenas sabe então observemos que determinados locais né quando as vezes crianças nascem defeituosas com algum problema já ali né naquele momento eles já tiram a vida da criança porque considera de alguma forma que aquela criança não vai vingar ou se vingar vai ser defeituosa não é de alguma forma aceita né pelos âmbitos e padrões sociais daquela daquele local daquela daquela civilização né então a gente sabe como ele acabou de responder aqui que muitas vezes né as pessoas se desenvolvem intelectualmente mas não desenvolvem moralmente então essas questões estão sempre ligadas ao fato do julgamento moral né e quando o julgamento moral é falho então obviamente as decisões também são então isso explica né que alguns povos quando as crianças nascem né ou por exemplo o primeiro filho tem que ser homem né e nasce mulher o primeiro filho tem que ser varão como se fala né e nasce mulher também eventualmente pode ser que aconteça essa fatalidade deles retirar a vida da criança então está bem explicado aqui que isso faz parte ainda de uma involução moral e esses espíritos ainda por não atingirem né a culminância da moralidade cometem essa barbaridade a Eugênia está dizendo o seguinte ela está escutando a gente aprendendo com a gente e nos agradece aí e aí ainda ela fala e qual é a inteligência que classifica o homem como desenvolvido então essa questão é um pouquinho complexa né ela está aí depois ela ainda fala a inteligência moral a gente aprende através da codificação que o homem evolui por fases né a primeira fase é aquela fase em que ele evolui intelectualmente né esses processos de aquisição intelectuais tem como objetivo melhorar o bem-estar comum melhorando o bem-estar comum de alguma forma ele também acaba coletivamente distribuindo essa melhora e consequentemente há um desenvolvimento posterior da chamada moralidade então se o homem desenvolve primeiro a intelectualidade depois para desenvolver a moralidade a intersecção entre ambas ambos desenvolvimentos nós podemos dizer como a Eugênia falou aqui na chamada inteligência moral né então é aquela que de alguma forma além de trazer o benefício tecnológico e o bem-estar também traz o bem-estar emotivo social né moral e assim sucessivamente então acho que é isso aí minha querida Eugênia né vamos continuando aí o nosso fonte cristalina agradecendo aí a participação dos nossos queridos ouvintes um abraço para o meu querido Guilherme Azevedo que também sempre está aí participando e conectado conosco sempre assim crescer aprender aplicar para você poder perceber e mudar para melhor na vida moral evoluir por isso lhe ensino o melhor caminho por onde passei e sofri não quero que sofra assim sempre assim você quer que eu seja você veja bem preciso eu mesma vencer por favor não queira matar meus valores por isso me ensine o melhor caminho mas deixe a mim decidir não quero sofrer sem agir não é essa minha intenção eu só quero lhe ajudar eu só quero lhe ajudar sendo assim vamos seguindo então muito vamos caminhar então demos as mãos sempre assim cheios de amor amizade e parceria seja onde for juventude e experiência quando unidas são demais fácil alcançar as vitórias os ideais sempre assim estamos buscando o melhor sempre assim ajuda e compreensão sempre assim vamos disparar uma revolução a gente ensina o melhor caminho pra todos que a gente encontrar para não sofrer só amar para não sofrer só amar essa é a sua rádio sementes da boa nova a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo você está na companhia de Mário Mazzei no Fonte Cristalina um programa que vai ao ar todos os sábados às 20 horas um oferecimento da associação espírita sementes da boa nova o Batuba São Paulo este programa é um oferecimento da Físio Funcional um espaço especializado no seu condicionamento físico reabilitação e bem estar nossa equipe é formada por médicos fisioterapeutas treinadores físicos acupunturistas e psicólogos e está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba programas voltados para prevenção reabilitação e performance invista na sua saúde rua Conceição quinhentos e oitenta salas três e quatro centro Ubatuba água é vida e vida não se desperdiça embora cerca de oitenta por cento dos brasileiros contem com rede de distribuição de água menos de vinte por cento do esgoto urbano gerado no país recebe algum tipo de tratamento entre mil novecentos e noventa e cinco e dois mil foram registradas setecentas mil internações provocadas por doenças relacionadas a água e a falta de saneamento a diarreia é a que mais afeta os brasileiros com aproximadamente um milhão e meio de casos por ano entre nessa corrente participe uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas então estamos retornando para o nosso quarto e último bloco agradecendo aí a participação de todos os nossos irmãos que de alguma forma estão contribuindo seja através das questões que levantam através dos bons sentimentos emanados né das vibrações que a gente sente vindo daí pra cá enfim né nós estamos sempre estabelecendo uma parceria aqui em que o programa é feito com todo o carinho com todo o amparo da espiritualidade e com certeza com a participação dos nossos queridos ouvintes cada vez mais estamos nos esforçando para levar um programa com mais eficiência com mais detalhamento enfim e isso só acontece por causa dos nossos queridos irmãos que estão sempre nos ajudando aqueles entrevistados que aqui vem de boa vontade que nos auxiliam com seus conhecimentos que nos trazem novas ideias né novos exemplos com as suas experiências isso só faz com que o nosso fonte cristalina cresça cada vez mais né e sempre lembrando a todos né que o centro espírita Joana de Angelis tem as suas atividades e essas atividades de uma maneira geral estão abertas a todas as pessoas quem quiser participar quem quiser se tornar associado quem quiser participar dos eventos que a gente promove a cada mês nós temos eventos diferentes alguns maiores outros menores mas enfim o centro espírita Joana de Angelis está sempre oferecendo a oportunidade dos nossos irmãos arregaçarem a manga e irem trabalhar né na verdade não há motivo que não possam nos auxiliar no trabalho com o Cristo Jesus basta apenas a boa vontade as oportunidades estão aí e cada vez mais vai ser chegando a nós novos trabalhadores a nossa casa vai aumentando e tudo isso temos que agradecer a espiritualidade maior ao mentor da casa o nosso irmão Metelo a nossa patrona Joana de Angelis que lá da onde ela está sempre mandando para nós boas vibrações nos incentivando no nosso contexto né nós recebemos aí há pouco tempo uma demonstração muito clara disso através das palavras do nosso Divaldo Franco nos estimulando a continuar aquilo que estamos fazendo parabenizando o centro espírita Joana de Angelis então tudo isso nos traz muita alegria no coração e isso só acontece por causa da união de todos nós de todos os trabalhadores daqueles que estão empenhados na vontade de realizar a sua chamada reforma íntima e ao mesmo tempo o auxílio ao próximo então essa esse binômio né reforma íntima e auxílio ao próximo estão sempre ligados não acontece uma sem a outra né ambas se dependem se entrelaçam então vamos novamente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso ao nosso Divino Mestre Jesus por todas as oportunidades que nos chegam em nossos lares em nosso trabalho nos locais em que convivemos fraternalmente que as bênçãos do Divino Mestre Jesus estejam em nossas casas em nossa boca em nossos pensamentos porque sabemos que tudo inicia no nosso pensar que o nosso pensar seja sempre positivo sempre altruísta sempre otimista porque é lá que nascem todas as nossas realizações que possamos então o bem pensar que tenhamos a perseverança o otimismo que os nossos olhos sejam sempre olhos bons como o Mestre nos pedira e que a cada dia de nossa vida seja um diferencial na vida do nosso próximo que possamos através de um simples gesto uma palavra um aperto de mão um sorriso um abraço fazer a diferença porque muitas vezes não conseguimos compreender a tristeza alheia mas podemos pelo menos ofertar um pouco da nossa alegria e isso para muitos às vezes representa algo superlativo então que tenhamos esse olhar delicado para com o próximo que observemos o sofrimento alheio e que possamos dividir todos os nossos bons pensamentos para aqueles que ainda jazem no sofrimento e na escuridão e que Jesus abençoe a todos agora e sempre que assim seja graças a Deus Amém